AJ, Jonatas Felipe, de Itajaí, SC Que hoje é só cara, 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 você tá Hoje vai ser como ela gosta, hoje vai ser como ela gosta Tiroca no cu e socadão na xota, joda dança Felipe O pai tá no controle Tiroca no cu e socadão na xota, faz a posição piranha do pai do quarto Que hoje na favela é do balacubado, do balacubado, do balacubado Tiroca no cu e socadão na xota, faz a posição piranha do pai do quarto Vai peru no cu e socadão na xota, vai peru, vai peru Sobe esse bagulho aí, mano E aí, Jônatas Felipe, e aí, será que bateu, camaradinha? O louco espancou Vai, 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 vai Cê tá devagar pra tu não machucar o papai Vai, 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 vai Cê tá devagar pra tu não machucar o papai Então se prepara que eu vou maltratar a sua boneca Então se prepara que eu vou maltratar a sua boneca Então se prepara que eu vou maltratar a sua boneca Jônatas Felipe, novas Faz meu pau, faz meu pau, faz meu pau de escorregador Faz meu pau, faz meu pau, faz meu pau de escorregador Desliza, com todo o amor Desliza, com todo o amor Se você acha que já viu tudo Você não viu nada AJ, Jônatas Felipe, surpreenda-se Se ligou? Eu tiro, boto, boto, tira a piraca de teto Eu tiro, boto, boto, tira a piraca de adeto Eu só boto a piraca, ela corte pra fora Você tira a piraca, ela corte pra fora Você tira a piraca, ela puxa pra dentro Eu chupo a sua buceta, deixa ela molhadinha Quando for botar o piraca Escorregou, abaixo e pega Pega, 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 pega Escorregou, abaixo e pega Pega, 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 pega Pode vir com o bolado, vem com o Ed, vem com o Bond Hoje a brincadeira vai ser de Pixcon Hoje a brincadeira vai ser de Pixcon Vamos nos esconder ali dentro do carro Vamos nos esconder ali dentro do carro AJ, Jônatas Felipe, de Itajaí, SCC Você pode até confiar Mas igual, jamais Mas que amiga louca Mas que amiga louca Eu falei pique, esconde, ela esconde Eu piro na boca Mas que amiga louca Mas que amiga louca Eu falei pique, esconde, ela esconde Eu piro na boca